Vamos trabalhar essa área para que não fique flácida e com celulite. Com ou sem bandas elásticas, você pode fazer comigo. Vamos lá! Começamos a rotina. Primeiro exercício. Sentadas. Colocamos a banda elástica nos joelhos. E de lado, elevamos uma perna. Vamos lá! Abra o tanto que puder. Tente não tocar um joelho no outro. Puxa para trás o tanto que puder. Três, dois, um... Segundo exercício. Abrimos a perna e a esticamos. Vamos lá! Tente esticar bem a sua perna. Comigo! Abra a perna e estique. Tente esticar bem a sua perna. Abra bem a banda elástica. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Colocamos a banda elástica nos joelhos e elevamos a perna esticada. Vamos lá! Vem! Levanta a sua perna. Observe meu pé flexionado, não em ponta. Perna reta e sobe. 3, 2, 1... Muito bem! Quarto exercício. Com o pé direito, pisamos na banda elástica e com o esquerdo, puxamos. Vamos lá! Vamos! Puxa até em cima. O pé que puxa é o que está mais perto do chão. Suba a perna o tanto que puder. 3, 2, 1... Muito bem! Viramos para o outro lado e vamos para o primeiro exercício. Pernas flexionadas e elevamos uma delas. Vamos lá! Vamos! Suba a perna o tanto que puder. Pés juntos, não se separam. Tente não tocar os joelhos. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. Estendemos a perna. Vamos lá! Como fizemos antes, puxe a banda elástica e estenda a perna. Vem! Tenta seguir o meu ritmo. Estenda bem a sua perna. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Banda elástica na altura dos tornozelos e subimos uma perna. Vamos lá! Puxa o tanto que puder. Mantenha sua perna bem esticada. Os pés não se juntam. Os pés não se juntam. 3, 2, 1... Muito bem! Muito bem! Quarto exercício. Com o pé esquerdo, pisamos na banda elástica e elevamos a outra perna. Vamos lá! Vem! 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 Suba essa perna. Vem! Suba essa perna. Muito bem! Muito bem! Vamos para o quinto exercício. Bandas elásticas nos tornozelos. Pernas flexionadas. Deitamos e juntamos os joelhos. Vamos lá! Juntamos. Separamos os joelhos. Estique a banda elástica. Vem que já está acabando. 3, 2, 1... Muito bem! Vamos para a segunda série. Primeiro exercício. Sentadas, colocamos a banda elástica nos joelhos e de lado elevamos uma perna. Vamos lá! Abra o tanto que puder. Tente não tocar um joelho no outro. Puxe para trás o tanto que puder. 3, 2, 1... Segundo exercício. Abrimos a perna e a esticamos. Vamos lá! Comigo! Abra a perna e estique. Tente esticar bem a perna. Abra bem a banda elástica. Abra bem a banda elástica. Colocamos a perna estica nos joelhos e elevamos a perna esticada. Vamos lá! Vem, levanta a sua perna. Observe meu pé flexionado, não em ponta. Perna reta e sobe. 3, 2, 1... Muito bem! Quarto exercício. Com o pé direito, pisamos na banda elástica e com o esquerdo, puxamos. Vamos lá! Vamos, puxa até em cima. O pé que puxa é o que está mais perto do chão. Suba a perna o tanto que puder. 3, 2, 1... Muito bem! Viramos para o outro lado e vamos para o primeiro exercício. Pernas flexionadas e elevamos uma delas. Vamos lá! Vamos! Suba a perna o tanto que puder. Pés juntos, não se separam. Tente não tocar os joelhos. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. Estendemos a perna. Vamos lá! Como fizemos antes, puxa a banda elástica e estenda a perna. Vem, tenta seguir o meu ritmo. Estenda bem a sua perna. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Banda elástica na altura dos tornozelos e subimos uma perna. Vamos lá! Puxe o tanto que puder. Mantenha a perna bem esticada. Mantenha a perna bem esticada. Os pés não se juntam. 3, 2, 1... Muito bem! Quarto exercício. Com o pé esquerdo, pisamos na banda elástica e elevamos a outra perna. Vamos lá! Vem, suba essa perna. Lembre-se que a perna que sobe é a que está apoiada no chão. O pé não toca o chão. 3, 2, 1... Muito bem! Vamos para o quinto exercício. Bandas elásticas nos tornozelos, pernas flexionadas, deitamos e juntamos os joelhos. Vamos lá! Juntamos, separamos os joelhos. Estique a banda elástica. Vem, que já está acabando. 3, 2, 1... Muito bem! Vamos para a terceira série. Primeiro exercício. Sentadas, colocamos a banda elástica nos joelhos e de lado elevamos uma perna. Vamos lá! Tente não tocar um joelho no outro. Puxe para trás o tanto que puder. 3, 2, 1... Segundo exercício. Abrimos a perna e a esticamos. Vamos lá! Comigo! Abra a perna e estique. Tente esticar bem a sua perna. Abra bem a banda elástica. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Colocamos a banda elástica nos joelhos e elevamos a perna esticada. Vamos lá! Vem, levanta a sua perna. Observe meu pé flexionado, não em ponta. Perna reta e sobe. 3, 2, 1... Muito bem! Quarto exercício. Com o pé direito, pisamos na banda elástica e com o esquerdo, puxamos. Vamos lá! Vamos! Puxa até em cima. O pé que puxa é o que está mais perto do chão. Suba a perna o tanto que puder. 3, 2, 1... Muito bem! Viramos para o outro lado e vamos para o primeiro exercício. Pernas flexionadas e elevamos uma delas. Vamos lá! Vamos! Suba a perna o tanto que puder. Pés juntos, não se separam. Tente não tocar os joelhos. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. Estendemos a perna. Vamos lá! Como fizemos antes, puxe a banda elástica e estenda a perna. Vem! Tenta seguir o meu ritmo. Estenda bem a sua perna. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Banda elástica na altura dos tornozelos e subimos uma perna. Vamos lá! Puxa o tanto que puder. Puxa o tanto que puder. Mantenha a sua perna bem esticada. Os pés não se juntam. 3, 2, 1... Muito bem! Quarto exercício. Com o pé esquerdo, pisamos na banda elástica e elevamos a outra perna. Vamos lá! Vem! Suba essa perna. Lembre que a perna que sobe é a que está apoiada no chão. O pé não toca o chão. 3, 2, 1... Muito bem! Vamos para o quinto exercício. Bandas elásticas nos tornozelos, pernas flexionadas, deitamos e juntamos os joelhos. Vamos lá! Juntamos, separamos os joelhos. Estique a banda elástica. 3, 2, 1... Muito bem! Parabéns por ter trabalhado o seu interno de coxa comigo. Agora, para completar o seu treino, recomendo o nosso calendário mensal. Se ainda não o tem, adquira o seu no link fanfit.com.br Você vai ver que em menos de 30 dias, verá mudança. Para colocar mais resistência aos exercícios, adicione elásticos. Se você ainda não tem, mostre aqui as bandas elásticas fanfit com 5 níveis de resistência para que você possa usar uma ou outra, dependendo da rotina que fizer. Elas chegarão diretamente na sua casa, então adquira as suas acessando fanfit.com.br Agora, clique nas janelas para continuar treinando e se gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe em seus grupos de WhatsApp ou Facebook e se inscreva no meu canal para receber os novos treinos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho